Olá, hoje eu pareci um pouquinho mais tarde aqui pra vocês, porque na verdade eu e o Rafa acordamos mais tarde, tomamos café e aí já era quase hora de fazer o almoço, então e o Rafa fez o almoço hoje, e agora eu dei uma ajeitada no meu quarto e vou estudar, ele está vendo o leilão de carros, e é isso, né gente, por enquanto mais nada, talvez mais tarde a gente vá num outro apartamento que a gente tem ali, que eu e o Rafa estamos reformando o apartamento, tem umas coisinhas pra fazer lá, pra gente se ocupar a gente tá pensando em ir lá, e... vida que segue. Olá, então estamos... nossa, um barulhão de carro aqui, estamos aqui no apartamento que eu falei pra vocês, ó que bonitinho que a gente tá fazendo, namorado sem camisa, namorado sem camisa, namorado sem pro YouTube, tudo, todo mundo vê, enfim, deixa eu mostrar pra vocês, ó, aqui é um dos quartos, aí aqui tem um quarto que tá só com coisas que a gente vai tirar daqui de móveis, aqui é outro quarto que a gente fez essa... eu fiz, né, e o Rafa me ajudou, isso aqui, essa cama vai sair também, tem móveis pra vir pra cá, banheiro, aí a sala, ó, que a gente já pintou também, a gente fez tipo um trabalho aqui, uuuh, ó que bonitinho que ficou, aí esse sofá a princípio vai ficar, a gente vai só respirar, a gente vai... a gente vai montar hoje é o que vai no lugar disso aqui, e aqui temos uma mesa ainda, aqui ainda não tem mais nada, só tem a mesa, e a cozinha a gente vai sair e vai trocar tudo também, porque muita coisa vai pro apartamento de praia da minha avó, então muita coisa vai sair daqui e vai pra casa dela lá, as móveis são todos da minha avó, e a gente tá fazendo umas coisinhas aqui, a gente vem aqui de vez em quando, faz uma coisinha, faz outra, e assim vai, legal né, uma coisa legal pra gente fazer. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 É isso aí, estamos saindo, muitas medidas estão sendo tomadas, mas tem algumas coisas que incomodam ainda, que você percebe. Que tem pessoas que realmente não estão nem aí para aquela distância de um metro e meio, tem pessoas que estão realmente nem aí mesmo. Muito idoso no mercado, muito idoso acompanhado de pessoas mais jovens, que poderiam não deixar o idoso vir. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, eu tenho uma idosa em casa também, sei que eles não querem respeitar, mas é nesse momento que a gente precisa se impor. E principalmente os idosos não respeitam as coisas, então você fica um pouco assim até perplexo de eles não terem assim um pouco da noção do que está acontecendo. Outra coisa é muita gente passando a mão no rosto, pegando nas coisas e passando a mão no rosto. Pele íntegra, ou seja, pela sua mão, você não se infecta, você não se contamina. O que contamina é você pegar a sua mão suja e colocar no rosto, colocar na boca, no nariz, nos olhos. E tem gente que não está nem aí, né? E assim, para mim, é a mesma coisa que eu me sinto, é a mesma coisa quando eu me paramento para entrar no centro cirúrgico. Você se lava todo, fica todo estéreo. Qualquer coisa que você encostar pode te contaminar, não interessa se é bactéria tal, bactéria XYZ. A gente não sabe onde está o corona, isso significa que a partir do momento que eu encostei em alguma coisa que não seja dentro da minha casa, eu posso realmente ter me infectado. E o povo não está nem aí, né amor? Então, gente, tipo, hello? Pelo menos, tipo, não encoste no seu rosto, pelo menos. Mas tudo bem, estamos indo para casa e até o momento estamos seguros com um rastinho de álcool em gel e é isso aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí sim, depois daqui a pouco tem que almoçar já. E aí 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 O que acontece é que daí vai terminar mais tarde e, a princípio, é pra dar tudo certo. Mas, assim, quanto a esse voluntariado, ainda não tem nenhuma nota oficial da universidade. É tudo coisas que estão sendo conversadas. Então, a gente tá aguardando pra ver como vai acontecer, se a gente vai ser voluntário, se não vai, como que vai ficar as horas, como é que vai ficar tudo. A princípio, por enquanto, é isso. Eu vim aqui pra mostrar as anotações que eu tô fazendo de antibióticos, olha que fofos. E pra comentar sobre isso com vocês. Hoje, o meu namorado, o Rafa, foi embora, ele foi pra casa dele, né? Que ele é de Blumenau, então, ele voltou pra cidade dele. A gente sabe que tem um risco dele fazer essa transição de cidades, mas o que acontece? O irmão dele é bombeiro e tá trabalhando, o irmão mais velho. O irmão mais novo está de quarentena com a namorada, também estava de quarentena com a namorada, e os pais dele estavam sozinhos em casa. Só que o pai do Rafa, ele sofreu um acidente, já faz bastante tempo, e aí ele tem algumas limitações. Então, o Rafa ficou meio assim, de deixar os dois sozinhos em casa, né? O pai dele e a mãe dele, e resolveu ir pra lá ficar com eles. Claro, isso é uma organização familiar deles e tudo mais, e a gente achou que seria melhor dessa maneira. Não sabemos quando ele vai voltar agora, não sabemos de nada, por causa, geralmente, dos bloqueios. Ainda não tem bloqueio entre cidades, são poucas as cidades que estão tendo bloqueio, mas só entre estados. Como a gente mora no mesmo estado, então, por enquanto, estamos ok. E acho que essas são as minhas novidades desta segunda-feira, 23 de março de 2020. Então, é isso, gente. Eu demorei um pouco pra começar com vocês essa questão do voluntariado, porque eu acho que eu não devo explicação nenhuma pra ninguém, mas... Sei que vai ter bastante gente que vai julgar e falar que eu deveria ir, que eu não tô honrando minha profissão, e várias coisas, mas eu devo respeito aos meus pais, eles que pagam a minha faculdade, eles que pagam todas as minhas contas, então, tipo, é a eles que eu respondo, e o que eles mandarem eu fazer é o que vai ser feito. Não interessa quem falar qualquer coisa, sempre funcionou assim na minha casa, e é assim que vai funcionar até eu sair de casa. Então, se eles falaram que não, é não, e acabou, independente da minha vontade. É... E é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Seguimos mais uma semana.